Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 17 de julho, Notícias do Céu. Romanos 8, 37 a 39 nos diz Em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra mais linda para nós neste dia. Como nosso coração transborda de confiança diante desta palavra. Nada, ninguém, situação nenhuma vai nos tirar do amor de Deus. Recordo-me vivamente daquela manhã chuvosa quando entrei no estúdio da rádio em que eu trabalhava, cantando um trecho da música do Padre Fábio de Melo, Vitória de Deus. E para minha surpresa, um colega que parecia no primeiro instante nem me ouvir, foi profundamente tocado. A música dizia assim, Eis que trago notícias do céu, Deus resolveu fazê-lo vencedor. Amém! Eu, Eliane, diante dos escritos desta irmã, vos trago esta notícia do céu para você. Olha que lindo! Deus resolveu te fazer um vencedor, uma vencedora. Toma posse! Apesar de eu cantar mal, Ele pediu que eu repetisse a canção e depois testemunhou. Foi isso que aconteceu comigo. Deus resolveu me fazer um vencedor. Ainda com outras palavras, partilhou naquele momento fragmentos da sua história, onde com facilidade identificamos a vitória de Deus. E aí o glorificamos juntos. Que lindo, né? Hoje, mais uma vez, estou pensando nesta canção. E lembrei-me do fato vivido já há tantos anos. Deus, penso também em você, que em algum lugar deste mundo, um dia irá ler e agora ouvir esta partilha. E lhe digo, Deus lhe fez um vencedor. Se possível, pare um instante e pense na sua história, nos livramentos que Deus lhe proporcionou, contemple as vitórias de Deus em sua vida e tome posse da sua condição de vencedor e de vencedora. Olha que lindo! Vamos ter olhos de águia, olhos para o alto, olhos para as bênçãos e graças que Deus nos concede diariamente e muitas e muitas graças. vamos pedir a graça a Deus que nos tire esse olhar de urubu que fica só sobre a carniça, sobre a podridão, do pecado, do vício, da murmúria, daquela pessoa que só sabe reclamar, nada está bom. Ai, porque é a minha vida, porque é o meu passado, porque me fizeram isso, me falaram aquilo. Para de ser urubu! Para! Chega! Dá um basta! Peça a Deus essa graça, olhos de águia, Senhor! Eu quero os meus olhos voltados para o céu, para as bênçãos, tira os meus olhos desta carniça, desse meu passado sofrido, Senhor, mas eu não estou mais lá, eu quero usufruir da graça que o Senhor, eu quero ver, Jesus, a graça que o Senhor me concede hoje, neste agora. Faz-me vencedora dos meus próprios pensamentos, do meu negativismo, Senhor, das minhas lamentações. Faz-me vencedor, Senhor, vencedora desta pessoa amarga que sou, que quando eu abro a boca só sai fé, Jesus, não tem doçura nas minhas palavras. E porque sou amarga, Senhor, acabo amargando todo o ambiente aonde estou. Eu não quero isso, Senhor, eu tomo posse desta palavra. hoje eu recebo esta notícia do céu. Deus me fez vencedor e vencedora. Olhos de águia, e como águia eu voarei. Voarei alto, rumo ao céu, que é o meu lugar. Eu vou voar sem me cansar, porque quem me sustenta é o Espírito Santo. Eu posso até me fatigar, mas eu não vou desistir. eu não quero mais ficar como um urubu, Senhor, olhando só para o baixo, para baixo, só para a carniça, para a podridão, dos erros passados, dos traumas vividos. Eis que o Senhor, na sua infinita bondade, faz nova todas as coisas. O amor que levou Jesus à morte e ressurreição para nos salvar, e você sabe que não foi pouco, é a garantia de que com Ele já temos a vitória sobre o mal. Então, o que mais que você quer, bendito e bendita de Deus? A morte de Jesus na cruz já é a garantia de vitória na sua vida. E esta é a melhor notícia que vem do céu para todos nós, para você. Oremos. Senhor, eu tomo posse da salvação que conquistastes para mim na cruz com a Tua paixão. Morte e ressurreição e me coloco de pé nesta hora. Pelo poder do Teu nome, eu rompo com todo o sentimento de derrota e de medo e acolho, Senhor, esta vida nova que tens para mim. Lava-me com Teu preciosíssimo sangue, Jesus. Salva-me, salva-me de mim mesma, Senhor, por misericórdia. Salva-me de mim mesma. Pois contigo eu sei que hei de vencer. Olha o que você rezou agora. Que contigo, Senhor, eu hei de vencer, não pelas minhas próprias forças. Porque pela minha miséria, pela minha humanidade pecadora, eu só tenho derrota. Mas a graça do Senhor me envolve. O Seu sangue precioso derramado da cruz já garantiu a vitória na minha vida. Então, eu sou vencedora em Cristo, Jesus. Vamos repetir? Jesus, eu confio em Vós. Amém. Deus abençoe e te faça muito feliz diante desta notícia do céu. Vós. A CIDADE NO BRASIL